Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o que é o protocolo Coimbra, como que a gente faz esse tratamento, e eu vou explicar também como que ele surgiu, como que o doutor Cícero Coimbra desenvolveu esse tratamento ao longo dos anos. Vou falar também sobre quais são as doenças autoimundas que podem ou não ser tratadas com esse tratamento inovador com doses altas de vitamina D. E também vou explicar qual a lógica por trás desse tratamento que funciona muito bem para as doenças autoimunes. É meio contraintuitivo pensar que uma vitamina, uma simples vitamina, possa conseguir ter um efeito tão importante de conseguir manter uma doença autoimune em remissão. Muitas pessoas duvidam que isso possa acontecer, mas eu vou mostrar para vocês que sim é possível você controlar muito bem as doenças autoimunes com o uso da vitamina D. Quem não me conhece, meu nome é Claudio Urbano, eu sou médico e eu faço parte aí do grupo de médicos que ajuda as pessoas com doenças autoimunes usando essa forma de tratamento. Nesse vídeo eu quero começar falando sobre como surgiu o protocolo Coimbra. Esse nome, protocolo Coimbra, foi dado por pessoas nas redes sociais ao se referirem ao tratamento com doses elevadas de vitamina D para tratar doenças autoimunes do neurologista brasileiro Dr. Cícero Gale Coimbra. Talvez você ainda não conheça o Dr. Cícero, mas ele é um médico brasileiro neurologista formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Depois de se formar como neurologista, o Dr. Cícero foi para Miami, onde ele fez uma especialização em neurologia para adultos e também para crianças. Depois ele voltou para o Brasil e prestou ali o concurso. Foi professor da Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina, por muitos anos. E ele também fez mestrado e doutorado pela Unifesp. Depois ele foi para a Universidade de Lândia, na Suécia, para poder fazer o PhD dele nessa área de neurologia. Eu tive a honra de ser aluno do Dr. Cícero durante a faculdade. Em 2007 eu era aluno, estava no quarto ano de medicina, ele era meu professor de neurologia aqui na Universidade Federal de São Paulo. E eu lembro que como aluno eu fiquei muito marcado por algumas informações que ele dava nas aulas. Principalmente em relação, por exemplo, o ovo tem uma quantidade grande de colina e a colina é uma substância fundamental para o nosso cérebro. Ele falava também sobre os riscos de algumas substâncias que são formadas quando você prepara carne em alta temperatura, chamadas de aminas heterocíclicas. E eu lembro que causou muito impacto. Falava sobre o ômega 3, ômega 6, sobre várias informações que a gente vê hoje que são muito difundidas, mas que naquela época não eram informações muito faladas. Então o Dr. Cícero acabou sendo aí uma referência bem positiva na época da faculdade. E depois acabei conhecendo o trabalho dele depois de anos de formato. Como que o Dr. Cícero descobriu o efeito da vitamina D no tratamento das doenças autoimunes? Essa história é bem interessante porque na época que o Dr. Cícero foi estudar para o PHD dele, ele teve que se aprofundar muito nas matérias básicas e também fazer pesquisas bibliográficas. Ele começou a perceber ao longo dos estudos dele que muitas informações valiosas que já tinham sido publicadas, muitas vezes não chegavam às faculdades de medicina. Muita coisa importante não era ensinada. E não chegava ali nos livros de medicina também. Ele percebeu que existe um lapso ali, uma falta de conexão entre esse conhecimento que estava sendo produzido e a clínica. E aí ele começou a estudar mais aprofundadamente algumas substâncias. Na época que o Dr. Cícero descobriu o efeito da vitamina D nas doenças autoimunes, ele era referência no tratamento de doença de Parkinson. E ele tinha visto em alguns estudos mostrando que a vitamina D tinha um efeito de estimular a produção de substâncias neuroprotetoras. E com isso, o que ele fez? Ele acabou começando a prescrever a vitamina D para pacientes com doença de Parkinson. Uma dose que seria a dose que a pessoa conseguiria produzir diariamente, que é uma dose de 10 mil unidades por dia. Inclusive, naquela época, já existiam estudos mostrando que essa dose era uma dose totalmente segura. Um desses pacientes que o Dr. Cícero acompanhava tinha uma lesão grande de vitíligo na testa e começou a tomar a vitamina D para poder ajudar no tratamento da doença de Parkinson. Só que o que aconteceu? Três meses depois que esse paciente retornou em consulta, o Dr. Cícero percebeu que aquela lesão de vitíligo do paciente tinha repigmentado de forma surpreendente. E o que ele perguntou para o paciente? Perguntou se ele tinha feito algum tratamento especial para o vitíligo, porque tinha melhorado muito a característica daquela mancha. E o paciente disse que não, que ele não estava fazendo nada diferente e que a única coisa diferente que ele tinha feito era tomar a vitamina D. Ali, o Dr. Cícero percebeu que tinha algum efeito da vitamina D sobre o sistema imunológico e passou a estudar mais sobre esse assunto. E o Dr. Cícero acabou se surpreendendo também com o número de publicações que já existiam na época mostrando que a vitamina D era uma substância muito importante para a regulação do sistema imunológico e que não era utilizada para esse fim. E ali ele começou a prescrever a vitamina D para os pacientes dele também com esclerose múltipla, que é uma doença autoimune que é a mais comum aí que você observa na neurologia. Adivinha o que aconteceu com os pacientes que tinham esclerose múltipla e começaram a tomar vitamina D? Eles começaram a ter menos fadiga, começaram a ter menos surtos de esclerose múltipla, começaram a ter uma retomada da vida depois que começou a utilizar a vitamina D. E aí ele percebeu que esse efeito era dose dependente. Então, se ele aumentasse a dose de vitamina D, esse efeito se tornava mais importante. E ao longo do tempo, o Dr. Cícero foi fazendo exames laboratoriais com esses pacientes, foi avaliando e vendo que era possível você aumentar as doses de vitamina D desde que você fizesse a restrição de cálcio da dieta. E essa é a base do tratamento com doses altas de vitamina D. Se você conseguir tomar doses maiores de vitamina D para regular o seu sistema imunológico, é necessário que você faça uma dieta específica com restrição dos alimentos que têm muito cálcio e uma hidratação que serve como uma forma de proteção adicional contra o risco desse problema que é a hipercalcemia. Quando se fala em intoxicação com vitamina D, a vitamina D em si não causa intoxicação, mas o efeito secundário de aumentar a absorção de cálcio pode gerar uma sobrecarga de cálcio no organismo que pode ser deletério. A chave desse tratamento é controlar cálcio para que você não tenha os efeitos possivelmente deletérios do uso das doses maiores de vitamina D. E é bem interessante dizer que em 2013, o Dr. Cícero e mais um grupo de pesquisadores publicou em uma revista internacional o efeito do uso das doses altas de vitamina D em pacientes com psoríase e também com vitíligo, o que causou uma grande surpresa ali, o efeito que a vitamina D trouxe para esses pacientes. Eu vou mostrar aqui para vocês algumas imagens disso que são bem interessantes. Essa aqui é, por exemplo, a imagem do paciente com psoríase antes de iniciar o tratamento, seis meses depois de começar o tratamento com as doses mais altas de vitamina D. Já esse outro paciente, também com uma forma de psoríase mais extensa, mostrando o efeito de você utilizar as doses maiores de vitamina D, uma melhora expressiva da manifestação da psoríase, que é essa doença autoimune que acontece na pele. Esse outro caso é o caso de uma paciente com vitíligo também. Você vê que tem aqui lesões extensas aqui na face. E aí, depois de seis meses de tratamento com a vitamina D, você vê que a pele dela conseguiu repigmentar muito bem. A resposta que os pacientes tiveram com o uso da vitamina D, principalmente em relação à esclerose múltipla, fez com que o tratamento começasse a se tornar mais conhecido. Até que em 2013 foi publicada uma reportagem no Globo Repórter, onde eles falaram sobre os casos de alguns pacientes que faziam o protocolo Coimbra para tratar a linha esclerose múltipla. Foi uma experiência bem traumática, você descobriu com 27 anos que você pode ser portadora de uma doença com uma esclerose múltipla. Teve que internar? Sim, tive 12 internações para tomar pulsoterapia em seis meses, que é justamente para tratar essas lesões inflamatórias. Foi quando o Fábio e a mãe ouviram falar de um método alternativo usado pelo neurologista Cícero Coimbra, da Unifesp, Universidade de São Paulo, para tratar seus pacientes. O tratamento? Super doses de vitamina D, que segundo os médicos, é na verdade um hormônio. A vitamina D, ela é muito mais do que uma vitamina, muito mais do que um hormônio. Ela controla 10% das funções das nossas células e de todas as nossas células, inclusive das células do sistema imunológico. Segundo o Dr. Cícero, um ferrenho defensor da vitamina D, já há quase 5 mil publicações no mundo somente sobre os benefícios da vitamina D no tratamento da esclerose múltipla. Mas ele foi o primeiro, e hoje é um dos poucos médicos a tratar a doença exclusivamente com ela. E essas pesquisas estão mostrando exatamente isso, que quanto mais baixo for o nível de vitamina D, mais virulenta é essa doença. Quanto menos baixo, menos virulenta é essa doença. Então por que não utilizar isso como um recurso terapêutico? Foi isso que nós fizemos. Nós aumentamos os níveis de vitamina D até chegar a um ponto em que a doença entra em remissão permanente, ela fica literalmente desligada. Em um mês eu senti uma diferença absurda no meu corpo. Eu já me senti outra pessoa, outra disposição. Não dá para explicar a melhora mais forte. Eu voltei a ganhar meu corpo, voltei a me sentir vivo. Uma coisa que não tem como explicar, rápido. O que foi acontecendo é que ao longo da última década, o Dr. Cícero foi aprimorando o tratamento, incluindo outras substâncias, para melhorar o funcionamento dessa via de regulação do sistema imunológico, que é mediado pela vitamina D. Ao longo do tempo, o Dr. Cícero foi treinando médicos no mundo todo. São médicos já em mais de 30 países que adotam esse tratamento com doses altas de vitamina D para os seus pacientes e que tem obtido um bom resultado. Bom, se você assistiu até aqui o vídeo e gostou, vou pedir para você dar o like aí no nosso vídeo. E se puder também, tiver mais interesse em saber mais sobre protocolo Coimbra, sobre vitamina D, sobre outras substâncias importantes para o funcionamento do seu organismo, vou te convidar a se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para que você possa ficar por dentro desses assuntos. É interessante ver que a vitamina D tem esse efeito, mas qual que é a lógica por trás desse tratamento com doses altas de vitamina D? O que acontece nas doenças autoimunes que faz com que o organismo deixe de fazer o que deveria? No caso da doença autoimune, o sistema imunológico desregulado passa a atacar partes do próprio corpo. Nosso sistema imunológico é o nosso sistema de defesa. Eu sempre falo para os meus pacientes que o sistema imunológico é como se fosse um cachorro que a gente tem na nossa casa que a gente coloca para proteger a nossa família. E o que acontece? Quando a pessoa tem doença autoimune, o cachorro começa a morder a própria pessoa e a própria família. Ou seja, esse sistema imunológico está desregulado. Por quê? Você coloca um cachorro no intuito de proteger a sua família contra o invasor. No caso, o nosso corpo tenta se proteger através do sistema imunológico de vírus, bactéria, de fungos, de outros micro-organismos e também de células cancerígenas. Quando o sistema imunológico está desregulado, seu sistema imunológico tem dificuldade de proteger a sua casa. Geralmente, a ideia do tratamento convencional é fazer o quê? Dar uma substância que é um imunossupressor. É como se você pegasse um remédio para dormir e desce para esse cachorro. O cachorro, ele deixa de atacar você e a sua família, mas também ele deixa de te proteger, aumentando o risco de você ter infecção grave e também aumentando o risco de você ter câncer. Já no caso desse tratamento com doses altas de vitamina D, a lógica é diferente. A vitamina D é como se fosse uma substância que ajuda a treinar esse cachorro, como se fosse ali o petisco que você dá para o cachorro. E aí você vai ensinando esse cachorro, que é o seu sistema imunológico, a fazer aquilo que ele deveria, que é proteger você dos bandidos. Então, quando você toma a vitamina D em uma dose adequada para o seu organismo, o que vai acontecer é que ele vai ficar mais eficiente em combater ali as infecções. Isso acontece porque a vitamina D estimula, por exemplo, a produção de catelecidinas e de betadefensinas. São substâncias que melhoram o funcionamento do sistema imunológico e que vão combater ali as infecções. E muita gente ainda não sabe, mas a vitamina D não é uma vitamina, ela é o principal hormônio regulador do sistema imunológico. E por que essas pessoas que têm doença autoimune precisam de doses maiores de vitamina D? E isso aí já começou a ser mostrado já há décadas. É que essas pessoas têm defeitos genéticos relacionados ao metabolismo da vitamina D. Então, o organismo das pessoas com doença autoimune tem dificuldade em ativar a vitamina D ou de transportar a vitamina D ou de fazer com que ela se encaixe no receptor dela para ter o efeito dela. Isso vai fazer com que se crie o que a gente chama de resistência à vitamina D. E esse foi o conceito base para o desenvolvimento do protocolo Coimbra. O Dr. Cícero percebeu que os pacientes com doença autoimune têm uma resistência maior à vitamina D. Uma dose comum de vitamina D para essas pessoas não é o suficiente para conseguir regular esse sistema imunológico. Então, para você conseguir regular o sistema imunológico das pessoas com doença autoimune, você precisa de uma dose maior de vitamina D. E isso vai fazer com que esse sistema imunológico funcione melhor. Então, no sistema imunológico desregulado, o que acontece é que o nível de vitamina D geralmente está baixo. Isso vai fazer com que esse organismo continue atacando o próprio corpo. Quando você dá uma dose de vitamina D que é suficiente para vencer essa resistência que foi criada por essa interação da genética com o ambiente, o que vai acontecer é que o sistema imune vai ficar bem ajustado. Então, ele vai conseguir combater as infecções e, ao mesmo tempo, vai parar de atacar o próprio organismo. E quais seriam as doenças autoimunes ou doenças autoinflamatórias que esse tratamento funciona? Artrite hematóide, esclerose múltipla, lupus eritematoso sistêmico, diabetes tipo 1, principalmente quando está na fase de lua de mel, doença de Crohn, colite ulcerativa, psoríase também na artrite psoriásica, vitiligo, dermatite atópica, líquim plano. A gente vê que a fibromialgia também tem componente autoimune importante e que tem uma melhora da dor com a vitamina D. Hoje mesmo atendi uma paciente com fibromialgia. Espondilite anquilosante, doença de Hashimoto, que é a tireoidite autoimune, pênfigo foliáceo, também conhecido como doença do fogo selvagem, doença de Graves, a doença celíaca, que é a doença autoimune, em que a pessoa reage contra o glúten, miastenia Graves, síndrome de Jogre, dermatomiosite, polimiosite, hepatite autoimune, síndrome de Guillain-Barré, esclerodermia, lupus eritematoso sistêmico, púrpura trombocitopênica idiopática, só nome diferente, alopecia areata, vasculite autoimune, doença de Kawasaki, doença de Stil, artrite idiopática juvenil, síndrome de BC, esofagite eusinofílica, fenômeno de Renaud, que é bem comum de acontecer, principalmente relacionado à esclerodermia, neuromielite óptica, entre outras doenças autoimunes mais raras. Então tem aí dezenas de doenças autoimunes que podem se beneficiar com o uso de vitamina D e que o nível de vitamina D precisa ser muito bem ajustado para ajudar na regulação desse sistema imunológico. Sem vitamina D, com certeza, vai ser muito mais difícil da pessoa conseguir manter o sistema imunológico funcionando da maneira como deveria, como eu expliquei para vocês. Porém, muitas pessoas acreditam que o protocolo Coimbra é só tomar doses altas de vitamina D e milagrosamente tudo vai melhorar. E não é bem assim. Na verdade, esse tratamento, como eu falei para vocês, exige que a pessoa esteja disposta a fazer uma dieta com restrição de cálcio e também uma hidratação de pelo menos 2,5 litros de líquidos por dia. Então é um tratamento que não é para qualquer pessoa porque a pessoa tem que estar disposta a seguir rigorosamente o tratamento, senão o tratamento é suspenso porque a gente não pode colocar a saúde da pessoa em risco de ter um excesso de cálcio. Por isso, a pessoa precisa estar 100% comprometida com o tratamento. Além disso, é fundamental que a pessoa mantenha prática de atividade física, é fundamental que a pessoa aprenda a equilibrar o emocional, que também é um fator que serve como gatilho para a piora da doença autoimune. A gente pode até falar sobre isso em outros vídeos, mas isso é um fator que é fundamental porque aumenta a resistência à vitamina D. Quanto maior o seu nível de estresse, mais sobrecarregado você tiver, maior a chance da doença autoimune ficar descompensada. E no longo prazo, a pessoa precisa construir uma rotina extremamente saudável para que ela consiga se manter ali muito bem. Eu falo para os meus pacientes que eles não podem ser vida louca, então tem que dormir certinho, tem que se alimentar bem, se exercitar, tem que manter ali uma saúde mental para que essa pessoa consiga ficar bem no longo prazo. Não basta tomar só a vitamina D, a pessoa precisa de se cuidar, cuidar muito bem da própria saúde. Agora, se você quer realmente saber o relato de pessoas que fazem, ou já fizeram esse tratamento, e que tiveram ali um efeito desse tratamento ao longo do tempo, vou recomendar para vocês que assistam o próximo vídeo que eu vou deixar para vocês, que é a recomendação de um livro que fala sobre o caso de pacientes que fazem o tratamento com doses altas de vitamina D. Também conta a história de médicos que conheceram o tratamento com doses altas de vitamina D, que conheceram o trabalho do Dr. Cícero, e que acreditaram nessa nova forma de tratar a doença autoimune e que viram ali um grande resultado com o uso da vitamina D. Agradeço a vocês que chegaram até aqui e até o próximo vídeo. E aí